Adson e Alana Chega a buzina que eu abro a porteira Assim a da festa é eita lasqueira Revoada na roça E as novinhas se alvoroça Revoada na roça E elas ficam na carroça Revoada na roça E as novinhas se alvoroça Revoada na roça E elas ficam na carroça Adson e Alana Festa da boa vai pela estrada de chão No sítio do colonão Sai da BR as direita segue o poeirão E o cheiro do costelão Chega a buzina que eu abro a porteira Assim a da festa é eita lasqueira Revoada na roça E as novinhas se alvoroça Revoada na roça E elas ficam na carroça Revoada na roça E as novinhas se alvoroça Revoada na roça Revoada na roça E elas ficam na carroça Adson e Alana Adson e Alana Chega a buzina que eu abro a porteira Assim a da festa E as novinhas se alvoroça Revoada na roça E elas ficam na carroça Revoada na roça E as novinhas se alvoroça Revoada na roça Revoada na roça E elas ficam na carroça Revoada na roça